Isso aqui é muita sacanagem, gente. Olha esse carro, vermelho ainda, é de matar. Tenho certeza que seu olho tá brilhando aí do outro lado da telinha. Tá quase escorrendo lágrimas. Gente, não dá vontade de levar agora pra casa. Ainda mais quando você souber da promoção da Super Fiat, o Ricardo tá arrasando, cortando parcela no meio, pode? Operação, corta parcela aqui na Super Fiat. Pode pagar quanto de prestação nesse carro? Pode escolher. Então preste atenção, hein? Você vai comprar o Punto Atract completo com ar de direção, vidro e trava. Lindo! Lindo! A cor que você vier escolher aqui, 38 e 800. Mas o melhor, hein? Tem um carro usado? Traz na negociação, nós vamos fazer uma super avaliação. Você dá uma entrada nessa simulação e fica em parcelas, as 24 primeiras, de 499. Não, não é possível. Dá pra comprar, né, canal? Não é possível? 499 pra levar esse ponto vermelho lindo. Eu tô louca pra levar esse carro agora. 38 e 800, dá uma entrada, que pode ser veículo usado, parcelas, as 24 primeiras, de 499. Corre! Corre pra cá! Corre, porque ainda tem algumas unidades. Quais endereços? Manoel Ribas, próximo ao portal, loja nova de Santa Felicidade, o Natibajico, a Visconde, Guarapuava. Telefone. 3, 2, 2, 1, 9 mil. Site. FiatSuper.com.br. Vem já!